Música Estamos na capital mariana da fé, na cidade de Aparecida, celebrando hoje 90 anos de emancipação política. Queridos Romeiros, peregrinos, devotos, aparecidenses, fiéis da nossa Arquidiocese de Aparecida, para todos vocês presentes aqui no Santuário Casa da Mãe, muito bom dia! Bom dia! Sejam bem-vindos e bem-vindas à terra da Padroeira do Brasil. É a Aparecida, é o Santuário Nacional acolhendo você, a sua Romaria aqui na Casa da Mãe. Nossa saudação fraterna e amiga a todos vocês daí de casa, que se unem a nós pela Rede Aparecida de Comunicação, TV de Nossa Senhora, Rede Aparecida de Rádio, portal de internet a 12.com. Bem-vindos a esta sintonia. Vamos juntos celebrar a vida e a alegria de sermos devotos da Padroeira. Nesta segunda-feira, na terceira semana do Advento, quando nós já iniciamos na liturgia, a preparação próxima do Natal do Senhor. E a Palavra de Deus nos conduz para dentro do mistério da encarnação. O Senhor vem nos recriar em seu amor, como estamos rezando na novena de Natal. Abramos os nossos corações, pois a justiça divina e sua misericórdia são plantadas em toda a terra. Na alegria de celebrar o Deus que se fez humano para nos divinizar. Também hoje colocamos nossa prece, em especial pelo aniversário do Santo Padre, o Papa Francisco. E agradecendo com toda a cidade de Aparecida, com as autoridades municipais aqui presentes, com a presença também do Senhor Prefeito Municipal, Sargento Hernaldo César Marcondes, nós agradecemos hoje os 90 anos de emancipação da cidade de Aparecida. Com todos os motivos que temos, vamos em pé, acolher a nossa equipe de celebração, cantando juntos o Canto de Abertura. Viva a Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida, Viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé incendida, de conforto e de esperança, saudando a Mãe Aparecida. Saudando a Mãe Aparecida, cante bonito. Viva a Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida, Viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Virgem Santa, Virgem Bela, Mãe Amável, Mãe Querida, Amparai-nos, Amparai-nos, socorrei-nos, ó Senhora Aparecida. Todo o santuário, o braço lá no alto, cantando. Viva a Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida, Viva a Virgem Imaculada, saudando a Mãe Aparecida, na alegria dos 90 anos, desta cidade santuário. Parabéns, Aparecida, Nossa Senhora sempre mais proteja. Viva a Mãe de Deus, pela infância desvalida, pelo povo brasileiro, a Senhora Aparecida. acenando. Viva a Mãe de Deus, Viva a Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida, Viva a Virgem Imaculada, Viva a Mãe de Deus e Nossa Senhora Aparecida. E nesta feliz ação de graças, reunidos nesta manhã na Casa da Mãe, quem vai presidir a nossa Assembleia, que é celebrante, é o missionário redentorista, o Padre José Roberto Pessanha, ele trabalha aqui, na pastoral deste santuário. Acolhemos os muitos padres concelebrantes que vêm nesta manhã aqui no santuário, aqueles que estão celebrando o aniversário de vida sacerdotal, seminaristas, religiosos, religiosas, toda a nossa equipe, a sua Romaria, as autoridades municipais de Aparecida, e você daí de casa, com a salva de palmas, calorosa, fraterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Maria. Para sempre sejam louvados. Bom dia. Bem-vindos, bem-vindas, à Casa da Mãe Aparecida. E a você, que nos acompanha pelos meios de comunicação social, sintam-se bem acolhidos na Casa da Mãe Aparecida, por meio dos meios de comunicação. Na alegria de vivermos este momento celebrativo, invoquemos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz, em nossa fé. Pela ação do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Por amar cada ser humano, desde a criação do mundo, Deus nos convida para a vida da graça e do amor, superando os nossos pecados. Supliquemos ao Pai de misericórdia, a conversão do coração, para que, na liberdade de sermos Seus filhos e filhas, acolhamos o Cristo que vem para nascer dentro de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Pedro tem de piedade de nós. pedindo perdão, pedindo perdão. Senhor, vem de piedade de nós. Deus todo misericordioso, rico em bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, Ó Deus, criador e redentor do gênero humano, quisestes que o vosso verbo se encarnasse no seio da Virgem. Sede favorável à nossa súplica, para que o vosso Filho unigênito, tendo recebido nossa humanidade, nos faça participar da sua vida divina. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Jacó chamou seus filhos e disse, Juntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouve, Israel, vosso Pai. Judá, teus irmãos, te louvarão. Pesará tua mão sobre a nuca de teus inimigos, se prostarão diante de ti os filhos de meu Pai. Judá, filhote de leão, subiste, meu filho, da pilhagem. Ele se agacha e se deita como um leão e como uma leoa. Quem o despertará? O cetro não será tirado de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés. Até que venha aquele a quem pertencem, e a quem obedecerão os povos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Das montanhas vem a paz a todo povo, e desça das colinas a justiça. Este rei defenderá os que são pobres, os filhos dos humildes salvará. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Os seus filhos a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. Os seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a Vós, Senhor! O livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Fares e Sara, cuja mãe era Tamar. Fares gerou Esron. Esron gerou Aram. Aram gerou Aminadabe. Aminadabe gerou Nazon. Nazon gerou Salmão. Salmão gerou Bós, cuja mãe era Raabe. Bós gerou Obede, cuja mãe era Rute. Obede gerou Gessé. Gessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roborão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos. No tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia. Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúdi. Abiúdi gerou Eliakim. Eliakim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Akim. Akim gerou Eliúdi. Eliúdi gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Neste dia glorioso em preparação ao grande dia do nascimento do menino Deus, quando falamos, é oportuno que façamos a caminhada jubilar durante esta semana para entendermos a gratuidade de Deus presente em nosso meio, por meio de uma criança frágil. Quando falamos da pessoa de Jesus, de modo muito particular, temos o cuidado de nos referir a Ele em forma de agradecimento e nos doarmos cada vez mais ao Seu projeto de amor. Mas a necessidade humana o fez ter um Pai glorioso, maravilhoso, com o nome José, garantindo assim a analogia de nosso Senhor Jesus Cristo. As necessidades humanas, conduz a todos nós, a termos uma descendência. Não diferente é o próprio Cristo Jesus. José é a garantia dessa descendência a qual, confiada a Ele, por viver plenamente o amor de Deus. Todas as vezes que citarmos a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, devemos sempre ter a consciência, ao lado de Jesus, em sua infância, sempre estava Maria e José. Por isso, é necessário que abramos o nosso coração para, de fato, entrarmos neste mistério e percebermos a grandeza de Deus na fragilidade de uma criança. José, José é o homem predestinado, porque sentiu o calor de Deus em sua vida e ouvindo Deus, clamando a Ele para que cuidasse de Seu Filho amado. José, José, desproviu de todas as coisas para viver plenamente Seu amor ao lado da amada esposa Maria, dando uma continuidade dentro da genealogia a qual, confiada a Ele com o Filho primogênito de Deus. Por isso, é necessário que abramos o nosso coração para mergulharmos neste mistério e vivermos a plena harmonia de Deus na figura humana de uma criança tão pequena e frágil. Muitas vezes citamos sobre esta criança, mas a intimidade de José foi a confiança de Deus que o fez grande, porque ele foi agraciado. E José acolheu em seus braços o menino Deus. Mas antes que o acolhesse, lá na manjedoura, estava a pequena criança e Maria, tendo e profunda com Deus, o vivia com intensidade. De modo muito particular, celebrava o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Como Maria o amava, como Maria vivia o Seu amor para com o Seu amado Filho. Maria abriu o coração para Deus. Acolheu um esposo ideal para que acompanhasse ela. E em seu ventre virginal, Maria demonstrava o belo amor de Deus no meio da condição a qual ela tinha em sua humanidade. Maria é a mulher escolhida por Deus e escolheu um grande homem, o qual José abriu o coração. E em sua pequenez, embora sendo um grande homem, José foi o primeiro depois de Maria a ter intimidade com Deus na figura humana de uma criança, quando em seus braços cuidava com todo o amor o qual Deus o confiava. Por isso, devemos sempre render graças a este grande homem que abriu o seu coração para Deus, despojou-se totalmente e viveu plenamente o amor de Deus. Depois dessa experiência tão bela da família de Nazaré, estando na região de Belém, dentro de uma gruta, foram também confiados aos pastores, que surgindo de outras grutas próximas àquele local tão sagrado, Belém. O local do nascimento do menino Deus, na fragilidade humana, uma vez mais, confirmada, os pastores também iam render graças ao grande mistério do amor de Deus, transferido na condição humana de uma pequena criança. Por isso, José é o grande homem, verdadeiro homem, abrindo o coração para Deus, viveu em simplicidade a doçura do amor de Deus, e em sua casta, experiência de intimidade com Deus, viveu ao lado de Maria, porque homem casto e doador total de sua vida, percebeu claramente, dentro da condição humana, a divindade transparecia no menino, o qual José o amava, e o conduzia a ter atitudes humanas. Portanto, José conduziu com carinho, com amor, o menino Deus, para ter ao seu lado uma grande profissão, artesão, respeitado, honrado, e as atitudes de Jesus ao longo de sua vida pública, transparece muito bem, o ensinamento, a educação, deste belo homem, chamado José, que doou sua vida, mesmo tendo a oportunidade de abandonar a Virgem Maria. preferiu viver a vida casta em doação total, de modo muito particular, deixando transparecer a divindade em sua castidade. Por isso, rendamos graças a este grande homem chamado José, que não foi pai pelo germe de sua vida, mas foi pai pela caridade, pela docilidade, por ter o coração totalmente envolvido por Deus. O grande pai José é o educador por excelência de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso querido e amado Mestre. Por isso, ao iniciarmos esta semana em preparação para o grande dia do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, devemos render sempre graças a este homem chamado José, que é ao lado da Virgem Maria, viver o amor perfeito, num só coração, tendo o mesmo ideal de vida, viver a plenitude do amor de Deus. Concluindo, todas as vezes que falarmos de Maria, devemos sempre nos lembrar deste grande homem chamado José, e todas as vezes que referirmos-nos a José, devemos sempre nos lembrar do sim da Virgem Maria, para vivermos de fato o amor pleno de Deus, nosso amado Menino Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Oração da comunidade, abramos o nosso coração para continuarmos celebrando alegremente este dia tão belo, vivendo a plenitude do amor de Deus na figura humana de uma criança. Senhor Deus, de vós nos venha a paz, e a vossa justiça florirá nos confins da terra. A vós, que viestes ao encontro da nossa humanidade, suplicamos com fé, sabedoria eterna, atendei-nos. Olhai com bondade, ó Pai, o vosso servo, o Papa Francisco, derramai sobre ele as bênçãos e graças, saúde e sabedoria, para estar à frente da igreja, conduzindo-a para o caminho da salvação. Nós vos rogamos. Sabedoria eterna, atendei-nos. Olhai, ó Deus, para as nossas comunidades, que se reúnem em torno da vossa palavra, e inspirai-lhes atitudes de fraternidade, de justiça e solidariedade, nós vos rogamos. Sabedoria eterna, atendei-nos. Despertai, Senhor, a nossa consciência para a prática da justiça, para que os povos e nações possam viver em paz e na concórdia, nós vos rogamos. Sabedoria eterna, atendei-nos. Abençoai, ó Deus, os noventa anos da cidade de Aparecida, e que os seus governantes e cidadãos procuram. Procurem sempre e acolher bem os romeiros e devotos da padroeira do Brasil. Nós vos rogamos. Sabedoria eterna, atendei-nos. Seja do vosso agrado o que vos pedimos, confiantes, Senhor nosso Deus, e dai-nos corresponder sem cessar com a vossa bondade. Por Cristo vosso Filho e Redentor nosso. Amém. Irmãs, irmãos queridos, momento agora da liturgia eucarística. Vamos preparar o altar da vida e trazemos a mesa santa com os dons do pão e do vinho às nossas famílias, às romarias, todos aqui presentes no Santuário Nacional, aqueles que celebram o seu aniversário, o que temos e somos. E ofertamos hoje os 90 anos de aparecida àqueles que nos governam, às autoridades municipais aqui presentes. Ofertamos àqueles que aqui vivem e trabalham, você, Romero, que vem a esta terra santa. E você que está aqui no Santuário e é convidado ao longo dos corredores, temos os cofres espalhados, pode fazer também o seu gesto concreto de oferta. E você daí de casa que reza conosco, ligue para nós pelos meios de comunicação, você pode também ofertar, fazendo parte da família Campanha dos Devotos. Ligue agora 0300 210 1210. Enquanto ofertamos, vamos cantando juntos. É grande o Senhor é o nosso Deus, atento aos corações, buscou em Nazaré, dentro dos humildes Maria foi eleita, vim de todos celebrar am putting God Item Jesus. E a porta da humanidade, Davi, chegou à luação de Deus, E a vida znale comigo, o meu Deus, falou e cumpriu, a minha alma se alega, Fiel, compassível nosso Deus, atento a toda dor, conosco vem morar. Dispensa orgulho e poder, nutre os famintos, vinde, pois, toda esperança celebrar. Fez, em mim, grandes coisas, de um jeito bem novo, que acolhe e que integra. Fez, visita o seu povo, falou e cumpriu, a minha alma se alegra. Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Santificai, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja e concedei que, por estes sagrados mistérios, sejamos restaurados com o pão do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Nós vos louvamos, bendizemos e glorificamos pelo mistério da Virgem Maria, Mãe de Deus. Do antigo adversário nos veio a desgraça, mas no seio virginal da filha de Sião germinou aquele que nos alimenta com o pão do céu e garante para todo o gênero humano a salvação e a paz. Em Maria é nos dada de novo a graça que por Eva tínhamos perdido. Em Maria, Mãe de todos os seres humanos, a maternidade livre do pecado e da morte e se abre para uma nova vida. Se grande era a nossa culpa, bem maior se apresenta a divina misericórdia em Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso, enquanto esperamos sua chegada, unidos aos anjos e a todos os santos, cheios de esperança e alegria, nós vos louvamos. Canto a uma só voz. Canto, santo, santo, santo é Senhor, Deus do Universo, Céus e terra proclamam a vossa glória. Céus e terra proclamam a vossa glória. Céus e terra proclamam a vossa glória. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, E deu a seus discípulos dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, Deus deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Fazei de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E todos que partiram dessa vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa paz Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos Tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com São José, seu Esposo Com os santos apóstolos e mártires E todos os que neste mundo vos serviram A fim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedemos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A vós, Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 A oração é o grande meio de salvação, dizia Santo Afonso Maria de Ligório. Certamente os discípulos sempre estavam ao redor de Jesus, aprendendo esta bela oração no monte. Por isso é necessário que abramos o nosso coração, voltemos-nos em direção ao monte para entrarmos em intimidade com Jesus. Rezando, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra e como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união do corpo e do sangue de Jesus, o Cristo e Senhor nosso que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, vem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, vem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Eu sou o Pão, Senhor Deus de bondade e de misericórdia. Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que vou receber, não se torna em causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade, seja um sustento e remédio para a minha vida. Eu sou o Pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem creis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Queridos, momento da nossa comunhão. O Senhor vem ao nosso encontro e no pão da vida Ele nos alimenta. Que esta Eucaristia nos dê força, vigor para construirmos um mundo novo. Enquanto nos aproximamos dos corredores centrais, diante dos ministros, vamos participando desta mesa eucarística. Cantemos. Quando teu Pai revelou o segredo a Maria Que pela força do Espírito conceberia A ti, Jesus, ela não hesitou logo em responder Faça-se em mim, pobre e servo, que Deus aprovê Hoje imitando Maria, que é imagem da igreja Nossa família outra vez te recebe e deseja Cheia de espírito santo no amor e no coração Eis aqui os teus servos, Senhor Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar E de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor Para gerar e formar Cristo em nós Por um decreto do Pai, ela foi escolhida Para gerar Para gerar-te, ó Senhor Que és origem da vida Cheia do Espírito Santo No corpo e no coração Foi quem melhor cooperou com a tua missão Na comunhão Na comunhão recebemos a ti, Filho Santo E vem contigo o Espírito e o Pai Sacro Santo Vamos agora ajudar-te no plano da salvação Eis aqui os teus servos, Senhor Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar E de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor Para gerar e formar Cristo em nós Estamos em ação de graças, meu querido irmão Minha querida irmã, nesta participação feliz Que acontece na Eucaristia Por isso agradeça Estantezinho de silêncio no seu coração Peça também Que cantamos, rezamos, celebramos Que a graça de Deus Cresça em nós Sem cessar Para que o Natal de Jesus Aconteça Trazendo luz, vida Esperança ao mundo Que possamos gerar Vida Gerar o Cristo Gerar o amor Agradeça Reze Brilha o amor Brilha o amor Brilha a vossa luz Brilha a vossa luz Brilha a vossa luz Brilha a vossa luz Oremos Saciados com os vossos dons divinos Nós os pedimos, ó Deus, Todo-Poderoso Que possamos realizar o nosso desejo De brilhar diante do Cristo que se aproxima Como lâmpadas acesas pelo vosso Espírito Por Cristo nosso Senhor Amém Momento agora da nossa consagração A Mãe Aparecida Diante da sua imagenzinha querida Que está aqui no altar central Nós queremos a ela renovar Nosso amor, nossa devoção Nesse livreto de acolhida Que você recebeu aqui no santuário Lá na página final Tem essa bonita oração agora Hoje consagrando em especial Nossa vida, nossas famílias A sua Romaria que está aqui na casa da mãe Consagrando a nossa Querida cidade De Aparecida nos seus 90 anos Por todos aqueles que nos governam Por aqueles que aqui vivem, trabalham E os milhões de peregrinos ao ano Que se dirigem a esta cidade santuário Estendendo sua mão em direção A imagenzinha querida Renovemos a ela Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios Sobre todo o Brasil Eu, embora indigno de pertencer A um número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar Dos benefícios de vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve e propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado deu-nos por mãe No de todos o número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Acenando para a mãe querida Dá-nos a benção Dá-nos a benção Ó mãe querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Deus os abençoe com todas as bênçãos do céu E vos torne santos e puros diante dele Derrame sobre vós as riquezas da sua glória Instruindo-vos com as palavras da verdade Formando-vos pelo Evangelho da salvação Inflamando-vos de amor pelos irmãos Por Cristo nosso Senhor Amém Pela intercessão de São José Esposo de Maria E da Virgem Mãe A Senhora Aparecida Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Na alegria do Senhor E de em paz E o Senhor vos acompanhe Graças a Deus E agora bem bonito Manifestando a nossa alegria Quem é devoto da Padroeira do Brasil Diga eu E a salva de palmas A Nossa Senhora Forte e bonito Viva Senhora Aparecida Viva Rainha e Padroeira do Brasil Mais palmas Mais bonito Aquele que vem Aquele que vai chegar Viva Jesus Cristo Viva os Romeiros de Nossa Senhora Uma salva de palmas Para a cidade de Aparecida Para todos os Aparecidenses Nossos governantes As autoridades aqui presentes Vamos cantar parabéns a você Por esses 90 anos de Aparecida Vamos amar sempre mais Aparecida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos Com imensa alegria